Esse é o meu mano DJ Braia 7, porra! É o DJ Andy que tá no comando, cara, do rádio. Mandou me chamar, né? Tá forando o lance, tô mandando uma bala, tô forando o lance, tô mandando uma bala, eu vou sarra, sarra, sarra essas danadas, eu vou sarra, sarra, sarra essas danadas, eu vou sarra, sarra essas danadas, eu vou sarra, sarra essas danadas, eu vou sarra, sarra. Carra, sarra, 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 sar Então se chupa direito, então se chupa devagar Eu passei botar o dente pra não me machucar Eu vou chupar, chupar mel, a vez se chupar direito Bota a boca na piroca, piranha, chupar cimento Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa É só taparar suave, você tá de parabéns Mamãe direito e diferente, pobre gay Amém 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 Amém